Começa hoje e vai até o próximo dia 17 a Operação Especial de Carnaval 2018 da Companhia de Trânsito da Polícia Militar. Aqui ao meu lado, Tenente Fernando, ele é responsável pelas operações especiais da Companhia de Trânsito e tem mais informações. Tenente, explica pra gente então como é que vai funcionar essa Operação Especial do Carnaval. Bem, durante o Carnaval a gente vai estar empregando o efetivo da Lei Seca, fazendo aquela operação direcionada a embriaguez no trânsito, bem como o efetivo que vai estar disponibilizado para fazer interdições e fiscalização no percurso do circuito do Carnaval. Vocês vão estar então nos principais blocos? Com certeza, todos os blocos que estão no evento do Carnaval 2018, a Companhia de Trânsito vai estar participando nesse policiamento. E a principal infração que vocês vão fiscalizar é a da embriaguez no volante? Sim, o nosso principal foco durante o Carnaval é justamente a embriaguez no volante. Essa é uma situação que ocorre com maior frequência durante esse período e a gente vai estar com os esforços concentrados nessa situação. Em parceria com o Detran? Em parceria com o Detran e os demais órgãos competentes, Detran, Centran e algumas operações em conjunto com a PRF também do eixo da BR. E o efetivo da Companhia de Trânsito vai se aumentar? A gente solicitou para o órgão competente do Comando-Geral, CRP1, um efetivo extra para nos apoiar com esse policiamento. E nos foi desencaminhado um efetivo que a gente vai estar disponibilizando durante todo esse evento. Até o dia 17, então? Isso, até o dia 17, de fevereiro de 2018. Então, deixe um alerta aí para os motoristas, né? Para que eles se inconscientizem nesse período de festa. Tá, como a gente acabou de passar, o foco seria o foco principal é a embriaguez no volante. Então, se você vai beber, não dirija. Tome os cuidados, tenha as cautelas necessárias para não se envolver em acidente por causa da embriaguez, né? Essa é a nossa situação. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Ficou alerta para os motoristas para se conscientizar durante esses períodos de festa do Carnaval. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia. E aí, gente... G1